Vitor Roque e Hendrick são os dois grandes nomes do futuro do futebol brasileiro e ambos foram vendidos para o futebol espanhol. Vitor Roque da base do Cruzeiro foi vendido para o Barcelona e Hendrick da base do Palmeiras foi vendido para o Real. Mas se a gente está falando de revelação, a gente não pode deixar de lado o Santos, né? E o Santos não ficou de fora dessa história. Santos revelou o Marcos Leonardo, dois anos mais velho que Hendrick e Vitor Roque, hoje ele tem 20 anos, e também atacante. Na minha opinião, ele ficou um pouquinho mais apagado na discussão, mas é sempre lembrado como um dos grandes craques, porque o time que ele joga, o Santos, está em péssima fase. Pela primeira vez em mais de 100 anos, o Santos foi rebaixado em 2023, e isso com certeza afeta o desempenho do Marcos Leonardo. Mas, cara, vamos dar uma olhada aqui nos números do Marcos Leonardo. Se liga aqui, filtrei por Brasileirão 2023, e olha os números dele que inacreditável. Ele jogou 31 jogos, começou como titular 30 deles, isso aqui já demonstra que o Santos bota os moleques da base para jogar mesmo, e o mais impressionante, fez 13 gols. E, cara, 13 gols em 30 jogos, e um time que está com a péssima campanha, a pior da sua história, e foi rebaixado, para um moleque de 20 anos, é impressionante. E óbvio que não foi só eu que achou isso impressionante, a diretoria do Benfica logo veio ao Brasil fazer uma visita especial, mas não foi à toa, né? Saiu recentemente nos jornais que o Benfica acaba de fechar a compra de Marcos Leonardo por 96,3 milhões de reais. E se tem transferência bombástica no futebol, tem vídeo do Double Duo falando sobre. E hoje nós vamos simular o início do Marcos Leonardo lá no Benfica, lembrando que como ele já é maior de 18 anos, ele já vai para o Benfica, né? Por exemplo, o Hendrik e o Vitor Roque tiveram que esperar um pouquinho por causa da idade, existe uma lei na qual eles precisam ter 18 para subir. E, mano, inclusive, eu quero dar um parênteses aqui, isso é muito triste, né, mano? Porque daqui a pouco, se bobear, se deixarem, a diretoria dos grandes times da Europa vão ter parado ali no berçário, fazer algum teste genético e vai sair comprando os bebês para levar para o país, tá ligado? Cada vez mais cedo os jogadores saem do Brasil, isso é triste, porque a gente não tem oportunidade de ver ele jogando aqui, né? Mal vemos o Hendrik e o Vitor Roque também, já estamos vendo aí o Marcos Leonardo. E o mais bizarro de tudo é que aqui no jogo eu já dei uma procurada aqui no Marcos Leonardo. Ele tá barato demais, custando apenas 1.6 milhão, muito mais baixo do que aquele valor que foi pago pelo Benfica, se eu não me engano, em euro dá tipo 12 milhões, né? Então, tipo assim, tá 12 vezes mais barato, eu vou logo comprar ele aqui para o Benfica. E assim chega Marcos Leonardo no Benfica. E hoje nós vamos simular a sua história, a sua primeira temporada aqui. E como é de regra nesses experimentos, eu vou manter o time original do Benfica, tá? E só vou colocar o Marcos Leonardo no meio para ver como ele ia se despenhar. Claro que na primeira temporada dele ele não iria ser titular, mas a gente vai dar uma forçadinha aqui. Ele começa com overall 68 e com potencial 83 e com bastante flecha, é um jogador realmente promissor. E claro, como o over dele inicial é muito baixo, molecada, eu vou fazer esse 4-4-2 para ele dividir a posição com o Rafa. E dessa maneira o over do ataque do Benfica não caiu tanto, e mesmo assim caiu, né? Tá com 76. Mano, e olha que engraçado, isso nunca aconteceu comigo, mano. Vai ser Benfica A contra Benfica C. Que isso? Um duelo de Benficas. Eu ia melhorar o treinamento, mas é impossível, a gente tá só com 1 milhão em caixa e tá com 28 milhões para gastar. Então, ó, primeiro jogo, eu vou dar uma simulada na temporada completa, não vou jogar nem o jogo. E vamos ganhando... Olha, mano, isso aqui é inusitado, tá? Amistoso entre Benficas e o Benfica original ganha. E já recebemos um monte de proposta aqui, mas, mano, valores absurdos, tá? E, molecada, em jogos muito importantes eu vou ter que acabar poupando o Marcos Leonardo, porque é como vai ser na vida real, né? Ele não vai ser titular em jogos muito difíceis. E temos um clássico aqui na final contra o Porto. Vamos ver se ele entra no meio do jogo e consegue salvar o time. Primeiro jogo vai além do título, a gente pula contra o Porto e vamos ganhando com gol de Ângel de Maria. Rafa faz e acaba, 2x0. E campeões, acho que eu nunca ganhei. Acho que sim, esse troféu mais bonito do World Soccer Champions, não tem como. Ó, por exemplo, esses jogos aqui, ó, vai ser mais tranquilo, então o Marcos Leonardo entra. Estrela de Marcos Leonardo pela Liga Portuguesa contra o Estrela e vai empatando o jogo? Ah, mano, sete oportunidades contra zero e eles não conseguem ganhar, que vergonha. Outro jogo que é tranquilo, o Marcos Leonardo vai ter que jogar. Ô, meu Deus, cara. Mais uma vergonha? Ah, não, aí não. Mas o Marcos Leonardo ainda não estreou, não fez gol, hein? Terceiro jogo e eles vão perdendo, o Rafa consegue empatar e o João Mário vira 2x1. Cara, impressionante como o Porto e o Benfica são muito superiores ao adversário. Isso aqui, mano, é a primeira divisão, tá? Não é Copa. É muito... A disparidade é muito alta, velho. Rafa faz mais um, aparentemente vai sendo o artilheiro do time. Chiquinho faz outro, mas nada, nada, nada do Marcos Leonardo fazer gol. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele já jogou quantos jogos? Cara, o Marcos Leonardo jogou cinco jogos, deu uma assistência e olha isso, ele levou dois cartões amarelos, média de 6.2. Mais um jogo fora de casa, será que vai ser a estreia do Marcos Leonardo em gol? Tomaram o cartão vermelho e empatamos, que vergonha. E com isso a gente vai ficando em quarto lugar, quatro pontos atrás do Líderes. E o Porto também não tá muito bem, não, hein? Eu vou fazer o seguinte, meus manos, eu sei... Ó, o Di Maria tá na reserva, como assim? Marcos Leonardo já evoluiu um ponto de overall, tá com 69, tá? E eu vou colocar ele na direita agora pra ver se ele desempenha bem, eu tava usando ele na esquerda. Quanto o Mourense, Moureirense, Rafa faz o gol, ele tá sendo o herói do time até agora e nada do Marcos Leonardo. E ainda por cima a gente teve uma penalidade, um evento aleatório que nos prejudicou aí, ó. O Orkun ficou mais cansado. Agora eu vou fazer o seguinte, eu tava jogando de ataque, vamos tentar ver se de neutro melhora a situação. É, o nome do time é o Rafa, não tem jeito, se liga. Morato e Rafa, e o Rafa fez quatro gols e nada do Marcos Leonardo fazer o dele. E nós estamos quatro pontos atrás do Sport Braga. E é justamente eles que nós vamos enfrentar agora. Cara, desculpa, mano. Mas se a gente quer o título, Marcos Leonardo, você não tá jogando bem, vai acabar indo pra reserva. Fui de ataque e pressão alta, porque é o jogo contra o Líder, a gente precisa dessa vitória. Dentro de casa, o Benfica vai decepcionando, empata, Rafa vira João Mário. Que bom, mano. 2x1 ganhamos do líder e diminuímos a distância. E novo líder em Sport. Vamos ver se esse Rafa é artilheiro? Dois gols atrás do líder, que é o Liga dos Campeões. Estreia aí do nosso amigo Marcos Leonardo, que vai jogar a Champions pela primeira vez na vida. E esse é um grupo difícil, hein? Real Sociedad, Marcelo e Salzburg. Não vai ser fácil. É, molecada, eu acho que o Marcos Leonardo vai ficar de fora por enquanto da Champions. A gente precisa garantir ponto e a gente vai enfrentar aquele time que é o mais difícil do grupo, na minha opinião. Olha aqui os números dele. O Real Sociedad. Neutro, pressão alta sem Marcos Leonardo, porque o jogo é difícil. O Real Sociedad fora e empata. Não, perdemos. Do... Ah, jogamos bem, jogamos bem. Beleza. 3x2 ali pro Real Sociedad. Ficamos em último da tabela por enquanto. E aí, nesse jogo, eu coloquei o Marcos Leonardo. A gente precisa ganhar. Vamos ver se de defesa. Eu já tentei tudo. Menos defesa. Vamos ver se de defesa a gente joga melhor. Contra o Casapia. Meu Deus, o Benfica tá pipocando demais. Defesa não é o esquema. A gente tomou mais chances dele do que a gente fez. 4 pontos. E eu tô forçando, tá? O Marcos Leonardo. Vou colocar o Rafa aqui na direita agora. E defesa não deu bom. Vamos de neutro. Marcos Leonardo faz seu primeiro gol na vitória de 5x2. Finalmente ele estreia. Mano, que semana foi? Vou olhar. Simplesmente demorou 15 semanas pro Marcos Leonardo fazer seu primeiro gol. E agora a gente vai jogar na Champions League contra o Olimpíaco de Marseille. Fora de casa a gente vai empatando. Ih, molecada. Ih, tá me cheirando a eliminação logo na primeira fase, hein? Eu tô só simulando. Olha isso aqui. Vai ficando difícil pro Benfica conseguir a vaga pra próxima fase da Champions. Próximo jogo é contra o líder de novo. Só que agora é esporte. Dá pra arrancar o ponto dele. Eu vou fazer o seguinte, mano. Pressão alto ataque. A gente precisa amassar eles. Fomos pra cima. Fora de casa. Começando perdendo. Empata. Arturo Cabral. 3x1. Viramos o jogo e tiramos mais 3 pontos ali do Sporting. E, olha, estamos apenas 1 ponto dos líderes. Agora o time titular ficou cansado porque eu botei pressão alta. Eu vou fazer o seguinte. Vou de neutro. Pressão normal. E agora Marcos Leonardo volta a campo pra solucionar o problema. O problema é o seguinte. Nosso ataque ficou muito ruim. Mas olha o time adversário. Por favor, hein? Por favor, hein, time? Copa Nacional. Essa é a estreia. Vamos, Marcos Leonardo. Vamos brigar pela artilharia? Vamos! Vamos! Estreia na Copa Nacional e Marcos Leonardo já faz seu primeiro gol. Aqui, artilheiros. Ah, Marcos Leonardo não tá nem aparecendo, mas em breve estará no topo. Vambora. Mais um jogo, amigos, que é perfeito pro Marcos Leonardo. Conto por Timonense. Dentro de casa o Rafa, nossa estrela, faz e Marcos Leonardo desabrochou. Esquece. Mais um gol, dois jogos seguidos que ele faz gol. E, obviamente, Rafa é o artilheiro com 16 jogos, 16 gols e inacreditável. Marcos Leonardo tá com 13 jogos, 13 gols, 7 assistências, tá bom? Mais quatro amarelas. O bicho é bravo de violenta. Nota 6,5. E esse jogo, molecada, a gente precisa ganhar urgentemente, que a gente ainda não teve vitória aqui na Champions League e estamos quatro pontos atrás da vice-liderança, que é o objetivo, pelo menos, subir e ir pra próxima fase. Então, vamos, ataque, pressão alta e vamos pra cima. Dentro de casa, ainda, a gente tem obrigação em... Ih, molecado, que tá acontecendo... Empataram. E Marcos Leonardo faz pelo terceiro jogo consecutivo, mas, pô, o Benfica pipocou. Cara, vai ter que ser um jogo perfeito agora. Quatro pontos atrás do Olimpíaco de Marseille, ferrou. E pra piorar a situação, a gente vai enfrentar o arquirrival aqui, que é o Marcos Leonardo não entrou nesse jogo, por ser muito decisivo, ele tá com o ver ainda muito baixo, a gente consegue um empate, é ruim, porque os líderes vão se distanciar, tá vendo? Três pontos de diferença pro Sporting, e o Porto assume a vice-liderança. Artilharia, claro que não vai... Ó, o Rafa tá brigando, hein, calma. E se liga, Marcos Leonardo chega a 70 de over, evoluindo dois pontos em uma temporada até aqui, e ele vai entrar dentro de campo, obviamente, pra ajudar, porque o próximo adversário não é forte. Contra o Estoril, dentro de casa, a Rafa faz dois gols e briga pela artilharia, o Marcos ainda não fez o gol dele nessa partida. Depois de quatro partidas seguidas também, tudo bem, né? Três pontos de diferença, e o Rafa, porque ele marcou dois, é, sabia. Tá bem perto da artilharia. Seguinte, molecada, o jogo agora é crítico, porque é aquele jogo pela Champions League, que a gente ainda não teve nenhuma vitória, precisamos ganhar esse jogo pra que nós possamos sonhar com a próxima fase, as oitavas. Fui com força total pra cima do líder do nosso grupo, Real Sociedad, dentro de casa, a gente vai fazendo a nossa parte, um a zero, não, empatou. Se o Olympique de Marseille ganhou, ferrou. É, ganhou. Já era, já era. Mano, o que que acontece? A gente tá com, a gente tem mais dois jogos, ou seja, a gente consegue chegar no máximo a oito pontos. Então a gente vai ter que golear os dois próximos jogos, inclusive contra o Olympique de Marseille, pra ganhar no saldo de gols e torcer pro Olympique e não ganhar nenhuma. E o pior que ele ainda vai enfrentar, ah não, ele vai enfrentar o Sociedad, né? Então ele vai enfrentar a gente e o Real Sociedad. Então a gente vai ter que fazer a nossa parte e torcer pro Real Sociedad ganhar deles também. Contra o Chaves fora de casa, o Marcos Leonardo abriu o placar e a gente ganha a partida. Contra o Rio Ave, o Rafa faz gol e eu acho que isso aí pode colocar ele na artilharia do campeonato. Mas eu quero dar uma ressalva aqui, mano. O Marcos Leonardo começou a jogar muito bem agora no meio do campeonato. Se adaptou, né? Ó, em assistências. Olha! Ele tá... Não, tudo bem, ele não vai conquistar, porque olha isso aqui, dez assistências a diferença do Ricardo Horta, mas ele tá brigando aqui entre os três na assistência, já é muita coisa. E aqui o Rafa tá um gol atrás do Tareme ainda. E agora é o jogo decisivo que a gente precisa ganhar de qualquer jeito. E torcer ainda pro Olympique de Marseille perder o próximo. Cara, eu vou usar. Sabe o que eu vou fazer? Vou colocar o Marcos Leonardo nessa. Eu tô sentindo que a estrela dele vai brilhar e que ele vai fazer gol e que a gente vai ganhar. Eu vou de, sei lá, neutro, pressão alta. Vai, Marcos Leonardo, te coloquei como titular pra você brilhar. Em casa, contra o Olympique de Marseille, a gente precisa ganhar. Se empatar... Eliminados. Alba Meang acaba de eliminar o Benfica da Champions League. Não tem como mais a gente alcançar ele e, surpreendentemente, o Olympique de Marseille assuma a liderança. É, manos, ainda é muito cedo pra ele assumir a responsa, né? Não tá dando conta. Coloquei ele dentro de campo de novo, contra o Arouca, pelo Campeonato Português e Arthur Cabral vai fazendo, empatamos. Ê, só notícia ruim. E aí a gente... Mano, o esporte vai abrindo cinco pontos de diferença. Oitava de finais da Copa de Portugal e o Marcos Leonardo tá cansado, mas vai entrar. Será que ele tá brigando pela artiraria aqui? Não, né? Nem ferrando. Fora de casa, o Marcos Leonardo faz e eu tô falando na... A Copa é tua. A Copa é tua. Ele fez dois gols. Será que agora ele entrou na artiraria? Entrou, hein? Tá brigando, hein? Respeito, Marcos. Recebemos proposta do Porto no meio de temporada. Olha que sem vergonhice. E Marcos Leonardo tomou um cartão vermelho, então tá fora da próxima partida. Fora de casa contra o Estelo e o Rafa faz, o que é importante pra gente conseguir a artiraria também, né? Tá... Mas, meu Deus, o Tarei me disparou, hein? E agora o último jogo que não vale muita coisa pra gente, né? Então vou de ataque, pressão normal, a gente não teve nenhuma vitória nessa Champions, isso é uma vergonha. Mas a gente vai ganhando esse último jogo, não. Perdemos. Desclassificados da Champions League, já não tínhamos chance com essa derrota ainda. Meu, dois pontos, isso é uma vergonha. Em casa contra o Boa Vista, o Rafa vai brigando pela artiraria, apesar de estar uns quatro gols atrás, ele vai tentando e conseguimos mais uma vitória. E, ó, o Sporting tá três pontos à nossa frente, mas a gente vai enfrentar eles ainda. E olha que legal, vai ser lá pro final, ainda falta muita coisa, mas vai ser bom. Vai ser legal que a gente ainda tem chance de enfrentar diretamente eles, né? E Marcos Leonardo sobe mais um ponto de overall. Ele começou com 68, então são três pontos subidos até agora. Fora de casa contra o Gil Vicente, esse Alexander Barth tá começando a fazer gol, hein? Mas tá bom, 1x0. E olha isso, o Sporting vacilou, perdeu e saldo de gols, a gente tá na frente, agora é manter. Contra o Vizela, mais um gol de Marcos Leonardo e, mano, ele só despertou na metade da temporada. Mas, mano, imagina, 20 anos de idade, você vai pra outro país, apesar de falar a mesma língua, deve ser difícil a adaptação, é outra cultura, né, mano? Então, normal, tô gostando bastante. Eu queria ter evoluído o meu treinamento, tá ligado? Mas 28 milhões eu não tinha como fazer. E Marcos Leonardo, ele tá... Mano, tô falando, pegou confiança. Agora, 2x1, graças a um gol dele também, hein? Será que... Comenta aí, pausa o vídeo agora e comenta, com quantos pontos de overall você acha que ele chega no final da temporada? Acho que... Ó, vamos ver, vamos ver, vamos dar uma olhada, ó. Ele tem mais algumas partidas, acho que 73, será? 73 ou 72? Vou de 73, vai. Contra o Portimonense, fora de casa, a gente... Boa! Se a gente patasse ia ser crítico, sabe por quê? Porque o Sporting, ó, tá na cola. Ah, mas foi Copa, foi Copa. Pô, eu queria que o Marcos Leonardo tivesse feito gol aí, porque na Copa ele tava brigando pra tiraria, né? Agora, contra o Moura e Irense, Arthur Cabral faz o gol e garante a nossa vitória. Cara, e o Sporting não sai do pé, chatice. Contra o Flamalicão dentro de casa e olha quem abriu o placar. 2x0. Galera, agora eu vou com o meu time titular e o Marcos Leonardo vai ficar de fora, porque é um jogo contra o Sporting Braga, que é um time forte, está na quarta colocação. E, ó, tá brigando, tá? Três pontos de diferença só. Se eles ganharem da gente, eles empatem em um ponto, então não pode vacilar. Eu vou de neutro, pressão alta e vão pra cima deles. Ó, deixa eu só arrumar meu time. Pulei contra o Sporting... Ih, vão perdendo a liderança e pior de tudo, os caras vão aproximando da gente, manos. Tá lá, o Sporting não perdeu, assumiu a liderança, caímos pra terceira colocação e o Sporting Braga, aí sim, eles empatam. Meu amigo, o jogo tá todo... o campeonato tá todo enrolado. Contra o Casapia, Rafa faz o gol e como é que... Hum, pera. Ah, como é que será que tá essa artilharia? Ganhamos, ainda bem. Ah, não, já era. Tareme, caraca, Tareme. Calma, a gente tem família. Olha isso, um ponto só de diferença. E o Marcos... Mano, o Marcos Leonardo, se ele estivesse atuando muito bem, cara, ele teria salvo o nosso time, hein? Se liga, vamos ver como é que ele tá. Primeiro, vamos dar uma olhada no Rafa, né? 33 jogos, 23 gols, muito bom. E o Marcos Leonardo está aqui com nota 6.6, 28 jogos. Mas, ó, isso aqui é bom, tá? 11 gols e 15 assistências. São 26 participações de gols, quase um por jogo. Ele ajuda quase todo jogo a dar um gol, então tá ajudando bastante. Contra o Guimarães Júnior, boa, e ó, ele vai lá e faz. Você tem que elogiar, elogiar ele aparece. O Esporte empatou e o Porto, e o Porto ganhou. Então a gente passou o Esporte, e isso mesmo, estamos apenas um ponto atrás do Porto. E a gente enfrenta o Porto nessa temporada ainda? Deixa eu ver. Ah, e por falar Esporte, a gente vai enfrentar eles no próximo e a gente pega o Porto sim, ó. Pô, então tudo bem. Então a gente tem que concentrar nesse jogo, vou colocar o time titular, vou fazer o seguinte, neutro, pressão altíssima, ajustar o elenco, claro. Tudo certo, vamos pro jogo. Marcos Leonardo, você não vai entrar nessa, mas eu espero que você entre no meio do jogo e faça um gol pra nós. Dentro de casa, ganhando com a menos, segura. João Mário faz o último e ganhamos de 3x1, uma vitória importantíssima, que empurra o Esporte lá pra baixo. E a gente ainda tem um ponto atrás do Porto, mas a gente ainda vai enfrentar eles, então não dependemos dos outros. A gente pode ganhar deles e arrancar uma vitória. Copa Nacional semifinal contra o Marítimo, fora de casa. Marcos Leonardo, mano, ele deve estar brigando pela artilharia. Faz... Meu Deus, ele meteu um hat-trick. Na Copa ele tá jogando muita bola, vamos ver. Isso! Vamos tentar fazer ele artilheiro pelo menos da Copa Nacional, aí ia ser uma boa. Pô, no primeiro ano, ele ser artilheiro de uma competição é absurdo, cara. E agora é sem vacilar em Marcos Leonardo. Vamos de ataque, pressão normal, contra o Portimonense. Tem sido difícil todos os confrontos que a gente teve, apesar do over deles. Pulei. Fora de casa, Arthur Cabal faz mais um gol só, não garante. Faz mais um pra não ter surpresa, tá bom. Ótimo. Jogo difícil, eu falei pra vocês. E tá aqui, ó. Ganhamos, o Porto também ganhou. Cara, que bagulho chato. Ah, ainda tem o segundo jogo aqui. Ai, ai, peraí, peraí. Eu tenho que colocar o... Ai! Ele subiu mais um ponto, eu falei que ele ia pra 73, né? Tem... Mano, eu acho que ele sobe mais um pelo menos. Então, ó, começou com 68, subir pra 73 é uma boa. E eu vou manter ele como titular, obviamente, porque eu quero que ele seja o artilheiro dessa competição. É o segundo jogo da semifinal da Pulei. Vamos ver, Marcos. Nossa, mais um. Vai garantindo artilharia. E o David Neres tá fazendo uma campanha muito ruim, né? Ele quase não fez gol. Vamos ver como é que tá aqui, ó. Isso, dois gols à frente do Tareme. Lembrando que o Tareme, na liga, mano, ele é um absurdo. Vamos até dar uma olhada nisso. E agora o jogo importante contra o Port... Ah, esquece. Não, esquece. Eu vou usar a minha energia. Quero todo mundo 100%. Meu lateral esquerdo titular está expulso. E o Orkun, que é um grande meio campista turco, também está com uma lesão. Então, dois desfalcos pra esse jogo importantíssimo. E vale a pena dizer que a gente vai enfrentar o Tareme, atual artilheiro da Liga de Portugal e vice-artilheiro da Copa de Portugal. Muito difícil. E os nossos status são bem parelhos, mas nosso time ainda assim é melhor. Então, eu vou de neutro, pressão alta. Eu não vou colocar o Marcos Leonardo, porque isso não é jogo pra criança. Vamos lá. Benfica, dentro de casa, contra o Porto. Gonçalo Guedes ganha de 1x0. Mantém. Mantém. Ganhamos! Jogo importantíssimo pra reassumir a liderança. E, ó, a briga tá aqui, tá? Porto e Benfica. Se a gente perder, eles podem superar a gente, porque é só dois pontos. Então, não pode vacilar. Marcos Leonardo, eu vou colocar você. Mas é porque a série é sua. Porque se fosse uma série qualquer, eu não colocava você. Eu tô falando sério. Então, por favor, não me decepciona. Ataque, pressão normal, contra o Estoril. Isso mesmo, fora de casa. Pior que a gente tá em paz. Meu amigo, não brinca comigo. Meu. Tá, tá, peraí. Que a gente ainda pode manter a liderança por causa do saldo de gol. O Porto ganhou, mas... Ai, saldo de gol. Ai, sabe o que que é isso? Sabe por que eles estão na frente? Graças a esse maldito aqui do Tareme, que tá metendo em gole toda hora, mano. Certeza. Olha isso. Pior que agora é questão de saldo de gol. A gente tem que... Galera, Marcos Leonardo, desculpa. Você só vai entrar na Copa agora. A gente precisa golear, porque saldo de gol é essencial. Sabe o que mais? Vou colocar o de Maria no ataque. Quero nem saber. Ataque, pressão alta contra o Chaves. A gente precisa de uma goleada. Mas a gente não consegue nem vitória com dois a mais. O que é isso? Benfica. Ai, você... Mano, e o pior que o Porto ganhou. Ah, isso acabou com nós, Benfica. Ataque total, véi. Mais um jogo difícil aí. Vamos ver se eles... Não arranja graça. Isso, isso. Mas goleia, goleia. Isso, goleia. Tem que golear por causa do saldo de gols também. E torcer pro Porto perder agora. Ora, o Porto empatou. Beleza. Dois pontos. Ai, saldo de... Três gols de diferença, meus manos. Três gols de diferença tá rolando. Quantos gols faltam? Os jogos... Meu amigo, dois jogos... Último jogo da liga, mano. A gente precisa arrebentar, golear. Ó, a gente pode depender só de nós mesmos. Por quê? Deixa eu mostrar pra vocês. Emocionante, hein? Ó, nós dois... Se nós dois ganharmos, tanto o Porto quanto o Benfica ganhar, ambos vão a 85. Três gols no saldo de gols ali, 55 pro Porto e 52 pra nós. A gente precisa massacrar. E vamos ver contra quem... Ó, eu vou primeiro escalar o time titular. Tá, já tá escalado o time titular. Ó, Leonardo, eu não vou colocar você. Você vai me desculpar, mano. Você vai me desculpar. Na final, na final eu coloco você porque você é artilheiro lá contra o Porto. Então é praticamente uma final indireta. Isso! O Porto vai enfrentar o Sporting Braga, que é muito forte, ó. O Sporting Braga é 79. Tem um overbomb, ó, como vocês podem ver. Então não vai ser fácil. Eu acredito que o Porto ganha, mas não de goleada. A gente precisa golear. Então eu vou de ataque e pressão alta. Preciso de goleada. Preciso de goleada. Pulei em cima do Aroca. Mais, mais, mais. Precisa de mais. Assim a gente perde. Não! A única esperança é se o Porto empatou ou perdeu. O Porto ganha e é campeão. Ah, mano! Por causa de saldo de gols. Três gols de diferença. Faltou o Marcos Leonardo. Faltou o Marcos Leonardo nessa competição. Porto se consarga campeão. E agora a gente vai ter um confronto direto com o Porto na final pela Copa de Portugal. Mas antes vamos dar uma olhada nas estatísticas finais aí do primeiro ano do Marcos Leonardo. E olha o que é isso. 32 participações de gols. Por quê? 16 gols e 16 assistências. Excelente resultado para um jogador de apenas 21 anos, né? Porque ele já deve ter completado 21 aí no jogo. 66,5. Quanto ao over, eu falei que é 73. Será? Comenta aí se deu certo. E ele chega não. 72. Ou seja, ele começou com 68. Subiu 4 pontos de overall. E aqui, meus manos, ele vai entrar e ele vai jogar. Apesar de eu saber, né? Que existem opções melhores. Eu vou colocar ele. Time titular escalado com o Marcos Leonardo jogando na esquerda. Já pensou? Ele é o artilheiro, hein? E vai ter uma disputa que vai dizer... Ah, que pena. Peraí, peraí. Eu quero ver a artilharia. Calma aí. Vamos lá. Próximo jogo, artilheiros. Tá. Olha só. O Tareme pode ganhar o título e arrancar a artilharia do Marcos Leonardo, mas também a gente pode fazer isso também. Eu vou, molecada, de defesa, pressão alta, que a gente viu que não deu bom. Vamos lá. Para cima deles. Se bem que, mano, não sei. O ataque deles é muito fácil. Defesa, pressão alta. Não, vamos fazer o seguinte. Neutro, pressão alta. Mas eu... É isso. Neutro, pressão alta. Com o Marcos Leonardo no ataque. Vamos para cima. Contra o Porto. Ah, não. Tareme. Vamos, David Neres. Marcos, cadê você? Perdemos dois títulos para o Porto. Perdemos a Liga e agora a Copa. Mais boas notícias, tá? Marcos Leonardo finaliza a sua primeira temporada com sete gols e, portanto, artilheiro da Copa de Portugal. Um ótimo resultado. Como eu disse, primeiro ano de um moleque de 20 anos que chegou em uma terra nova. Legal demais. Infelizmente, nenhum título conquistado. Será que eu vou ser mandado embora? Eleito melhor do mundo. Vamos ver quem vai ser. Mbappé ou Haaland? Vai, comenta aí. Acho que vai ser... Ó, como foi o City campeão do mundo, campeão da Champions, eu acho que vai ser o Haaland. Haaland, falei? Campeão Haaland. E a gente ganhou a Supercopa. Pelo menos isso de 3. Será que eu vou ser mandado embora? Está contente. Beleza, vou continuar aqui. Acabou. Finalizamos aí a simulação da primeira temporada do Marcos Leonardo. A gente viu os números dele. Eu achei bem satisfatório, só que eu queria... Ó, o Di Maria aposentou. Que doideira. Só que eu queria muito ter visto ele ser campeão. Mas ele ganhou um título individual, que foi a Artilharia da Copa de Portugal. Excelente título. Comenta aí se vocês gostaram. Se quiserem mais vídeos assim, deixe o seu like. E eu vou deixar agora o card que eu prometi, que é o Flamengo em Portugal. Eu criei o Flamengo em Portugal. Então vai lá, dá uma assistida para ver como é que foi. Tamo junto? É nóis, valeu. Falou. Tchau, tchau.